Olha a nossa vitrine hoje, meninas! Já cheguei na Lores babando, porque chegou aqueles vestidinhos manguinha longa que você vai arrasar agora outono e inverno, né? Vamos mostrar tudo hoje. E hoje tem bastante promoção na loja, fica ligadinha. Você que vai revender, chama no zap. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? E você também pode seguir as nossas redes sociais. Lores Fashion aqui no Eleve Shop Brás. Vem conhecer a loja. De segunda a sábado, a partir de 3 da manhã. Olha esse sucesso. Chegou a coleção outono e inverno com bastante conjuntinho, a partir de R$ 55,00. E aqui vamos ter peças a partir de R$ 45,00. Bora conhecer a loja. Lores Fashion. E olha só, menina, vou mostrar a fachada tudo pra vocês. Mas olha o caftan que chegou. Só R$ 45,00. Gente, olha essa estampa. Que maravilhosa. Aqui é assim. Toda semana. Olha esse aqui. Estampas lindas pra vocês arrasarem. Olha esse, meus amores. A minha cara. Adorei. Esse aqui também, beijo vial. Olha essa estampa, gente. Todo sucesso. Aqui é alegria, viu? Essa aqui tá uma alegria só. Olha que lindo. Vários caftas. Assim, estampado. Todas estampas maravilhosas. Olha esse aqui, gente. Arraso. Olha isso aqui. Tudo de seda jafanesa. Maravilhoso. Esse aqui, mais de 50 estampas. Então, eu mostrei aqui umas seis. Vamos ter várias, tá? Esse R$ 45,00. E vamos ter esse aqui também, já da coleção, outono-inverno. Olha só. Coleção outono-inverno. Esse aqui, maravilhoso. Seguindo a tendência do outono-inverno. Já é longo. Kaftan. Vou deixar a foto pra vocês, hein? Esse aqui também. Preto, marrom, azul. Olha esse sucesso, gente. É pra você se vestir bem. É moda indiana, de muito bom gosto. E vamos dar um geral aqui na loja, tá? Que aqui só tem sucesso. Clica no link e faça suas compras. Segue o Instagram da loja, abrindo de 3 da manhã até as 16 horas. Vem pra Lores. Bom dia, minhas preciosas. Gente, cheguei aqui na Lores. A gente quer mostrar toda a coleção de vestido. Chegando o lançamento essa semana. Tu sabe que toda semana aqui é muita novidade. Então, já vim conferir os nossos curtinhos. Maravilhosos. Já de manguinha, menina. Olha esse arraso. Toda seda javanesa. Olha esse vestido que lindo. Tu sabe que é sempre tendência. Moda indiana não sai. É atemporal, né? Não sai de moda. Olha as cores que você vai encontrar. Já clica no link aí pra você adicionar o nosso catálogo. Esse aqui apenas quanto, Verinha? R$ 75,00. Só R$ 75,00. Olha que lindo. Gente, a loja tá com o estoque todo pronto pra receber você, que é atacadista. Tá enviando pra todo o Brasil a partir de 10 peças. Chama no zap. A gente vai entregar aí, ó, na sua região. Olha os produtos. E olha que a gente tem estoque lotado, tá? Vou mostrar um pouco também agora os nossos longos. Olha esse aqui. Eu vou falar que aqui toda semana tem muita estampa chegando de novidade. Não dá pra gravar tudo. Mas olha esse detalhe aqui. Manguinha. Ó, esse com elastetes. Na manguinha aqui. A manga é 7 oitavo, né? Essa aqui, ó. 7 oitavo. Olha que linda. Esse aqui maravilhoso. Todo ele também de manguinha. Porque é coleção outono e inverno, né? E olha só. Liberamos tudo pra vocês. Aqui você pode comprar no varejo também. Atacado em vivo 10 peças. Mandando pra vocês também o link, tá? Pode fazer videochamada aqui com a loja. Que a loja de procedência já gravo com ela há mais de 5 anos. Então você pode comprar sem medo, tá? É distribuidora de moda indiana, gente. Olha esse modelo. Que lindo. Esses aqui dá até os 52. Todos esses modelos que você vai ter aqui é do M ao GG. O GG vestindo 52. Olha só. Sucesso de venda. Estampas maravilhosas. É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição. Pra fazer os pedidos, tá? Já clica no link e você vai acessar o nosso catálogo. Vou mostrar mais tendência. Vamos dar um giro na loja. Olha só, meninas. Variedade aqui. Vários vestidos. Olha, é maior distribuidora de moda indiana, né? Lores Fashion. Isso tudo você vai encontrar aqui no Eleve Shopping. Braz. Estamos com muita promoção também. Vários vestidinhos 2 por 100. Esse look aqui chegou essa semana. É lançamento, tá, meus amores? Esse aqui é um arraso vestindo até os 52. É perfeição, né? E olha a quantidade também de coleção. Outono e inverno. Chegou conjunto. Chegou conjunto a partir de R$ 55. Já chama no zap que a gente manda o catálogo pra vocês. E vocês vão ficar atualizados com preço. Pra revenda também, tá? Atacado e varejo aqui na loja. De segunda a sábado. A partir de 3 da manhã. E enviando pra todo o Brasil. Olha que estampas maravilhosas. Esse foi o longo que a gente mostrou no início. Olha só, variedade é o que não falta, né? Então vem conferir aqui, Loris Fashion. Sua distribuidora de moda indiana aqui no Braz. Só tecido nobre, tá? Tchau, tchau.